Like esse, inscreva-se nobre desse e bora mano Bora mano, bora ver a musiquinha nova do mano Marquinhos Mano, deixa eu só ver se eu não tô louco pra ver se já tem outra música do Marquinhos Eita pô, eu acho que já tem, se eu não tô louco, eu acho que tem Tá, 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 é uma parte 2 então, foda Ih, é o mesmo nome? Mano, o Marquinhos, eu tô falando, ele tá com essas de botar esse zerinho cortado, mano Ele tá com, mano, ele fez isso com Gojo, tá ligado? Só bora mano, só bora, tá ligado? Relembrando, não vi Tokyo Ghoul, tá ligado? Só vi tudo que eu sei baseado em musiquinha E eu acho que a coisa mais longa do anime que eu vi foi depois lá dele pegar o cabelinho branco Depois daquilo, filhão, não sei de porra nenhuma, mano Não sei de porra nenhuma, inclusive uma curiosidade, o que será que, tá ligado? O que será que o Ganiki faz depois que ele aceita que ele é tipo, tá ligado? Monstruzinho lá, tá ligado? Porra, ia ser interessante, bora ver Eu nunca consigo pegar a estreia na hora, mano, que bosta Opa, Marquinhos aqui Tô passando pra avisar que dia 28 de junho, eu e o Ani vamos fazer nosso primeiro show lá em São Paulo Os ingressos são limitados e já estão todos aqui na descrição Corre aí Eu nunca quisi tanto num show Por que essa feira? Por que? Seria um pecado Pra viver preciso Consume os mais fragos Porque contempla agora E algo que não tem volta Ai, mano, eu vi Mano, me fizeram, mano, me fizeram num vídeo anterior de Tokyo Ghoul Me fizeram ver essa cena do cara atirando uma lacraia Mano, botaram uma lacraia no cérebro desse arrombado Moleque, isso foi surreal Surreal, mano Que porra foi essa, cara? Brutal Tô se preocupando Tendo felizinho Mas ainda tenho algo a fazer Por culpa minha não vai morrer Acho que isso dói Eu não vou mais voltar atrás Pois eu acho que pra ela Isso doeu bem mais Oh Deus, vou seguir um caminho que é só meu Se o mundo ter errado o que eu corromper Ih, Sasuke sou? Essa resposta eu não sei e eu não vou ter Ele meteu outro Sasuke aqui Eu sou o que eu faço Calma, meu filho Ele tá muito alto Toca a gordura com medo Com medo, com medo, com medo Fazer escuro no meu jeito De taparolho com um olhar tão bom Fico devorado um gol atrás de um olho Ah, é Cara, na moral, eu já falei Os caras tão se comendo aqui, mano Ah, é, mano, é toque o gol, tá ligado? Todo mundo tá se comendo aqui, foda-se Moleque, tu tá muito alto, mano Tive que isso funcionar, porra Vai se foder, moleque Brutal Porra Que delícia, moleque Let go Maluco do céu Quem foi que me deixou assim? Isso é a sua culpa O que cê fez pra mim Sou uma tragédia Causada por um sonho vão Meu caminho vou trilhar Sem ser parte dessa missão Consumindo o nosso consumo Minha própria espécie Cê lembra da perda? Tudo é meu bem? Luzete Derrete, moleque Derrete, mano Tô que eu acordo Com medo Com medo Com medo Com medo Quer me ser Falei Escuro Do meu jeito De taparrolho Com um olhar tão morto Fico devorado Fungou atrás do anjo Foda, moleque Sentimentos aqui não encontraram Que seja tão trágico Quanto os meus Só que não vou perder tempo Não Machucar os outros Mera consequência Convenência da sua força O poder que levar em mãos Ironia ou coincidência Que eu não queria machucar Que eu sofria no lugar Onde teve que mudar a visão Então me diz O que que é pro meu bem Escondê-la só vai fazer mal A minha força é só dela Eu sei A devorei Eu vi o seu final Mas eu passei O meu próprio inferno E ainda não consigo odiar Posso viver com ou sem você Preciso de um lugar Pra você Não tô entendendo porra nenhuma Filho Foda-se, mano Na moral Eu fiquei num ponto Em que tipo assim A história pra mim Desisto de entender Tá ligado? Desisto Pra mim é Depois do cabelinho branco Ele foi embora Tá ligado? Amigos todos que se fodam Foda-se Agora sou foda Cabelo branco Sigo sozinho Depois disso Não tem de porra nenhuma Seguimos aproveitando É a polícia, né? Vejo memórias todas destruídas Um segundo Sobe a chuva Lava os pecados Luto pelos outros Eu luto pelo seu bem Não posso voltar Também não quero matar Só quero poder Resgatar alguém Sobe a torre da cidade Desespero 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 Toca a torre da cidade Toca a cor do outro Com medo Com medo Com medo Com medo Quero ser Faleço No meu joelho De tapa-olho Com olhação Que poder, irmão Sigo devorando Um gol atrás do mundo Mano, calma aí Todo fudido, filho Brutal Momento triste final Ele não morreu não, né, mano? Ele não morre não, né? Ele morre Ele morre Ele morre Mano, não, não, não Impossível Que mataram o Kaneki Impossível 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 Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Acabou? Acabou Acabou Mano, se os caras Meteram o louco De matar o Kaneki Eu sou um avestruz Mano, não, não, não Não podem ter matado ele Não podem Não podem Cara, sério Tudo que eu vejo De Tokyo Ghoul É que os caras sempre falam Mano, lê o mangá Mas se for ver o anime Só vê a primeira temporada Porque o resto é tudo paia Deu Ah, mano Aí é foda, tá ligado? Aí é foda, mano Eu sempre tive muita vontade De ver o anime, mano Mas nunca peguei, mano Nunca peguei pra ver Oh, sério Eu só sei do ponto até Que ele pega o cabelinho branco Depois Filhão Ele Sasuke lisa Vai sozinho E fé, mano E fé, tá ligado? Foda-se, filho Tomara que ele não morra Tomara muito Oh, essa daqui É um 10, mano Que música boa Panta que o pariu Infinitamente melhor Do que a primeira, tá? Muito com, tá ligado? Com um abismo ainda de distância Eu nem ouço a primeira Tá ligado? Eu lembro que na época Eu achei foda Pá, ouvi duas vezes E é isso Essa daqui Metei um rockzinho, filho Toma que delícia Meu povo Se gostou Deixa o like, se inscreve E até a próxima, mano Tchau, tchau, velho Oh, que rockzinho bom, hein? Que rockzinho bom Com um pouquinho de música, é E até a próxima